Vídeo de hoje atendendo a pedidos. Muitas comentaram no último vídeo que gostaram da maquiagem que eu estava utilizando e pediram passo a passo. Então, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes e preparação dessa maquiagem. Olá meninas, tudo bem? Fiquei muito feliz em saber que muitos gostaram da maquiagem que eu estava utilizando no vídeo de comprinhas de farmácia. Foi uma maquiagem super no improviso. Resultou num tom de maquiagem muito semelhante ao Rose Gold. Esse ponto de luz mesclado com a sombra deu um tom com um fundinho levemente rosado, puxado mais para o dourado. Inclusive é uma cor que tem sido a minha favorita. Seja na cozinha, na decoração do quarto. E resultou nessa maquiagem super fácil, clássica, bonita e versátil. Então, se você foi uma das meninas que pediram e gostaram do resultado dessa maquiagem, fique ligadinha que agora eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes e produtos utilizados. Pele já limpa e para começar vou aplicar o Prime Fixador de Maquiagem Spray da Ruby Rose. Você já sabe, eu uso bastante. Para mim, funciona super bem para segurar maquiagem. Em seguida, apliquei a base hidratante da Tracta. Gosto da sua cobertura, da sua performance na minha pele. E dá uma boa uniformizada. Espalhei com esse pincelzinho Kabuki da Ruby Rose. E aplico dando batidinhas, espalhando, dando uma uniformizada. Em seguida, apliquei o corretivo da Maybelline Instant Ace. Ele tem um tom mais clarinho, ajuda a iluminar, já que essa base fica um pouquinho mais escura que o tom da minha pele. Então, aplico em todas aquelas áreas que eu gosto de iluminar, espalhando com a esponjinha da Mariana Saad. Selei o corretivo e dei aquela boa iluminada, o efeito de pele mais profissional com o pó banana da Zan. Eu tenho usado bastante. De fato, dá uma boa diferença na maquiagem, na preparação da pele. E aí eu fiz esse procedimento de baking, utilizando a própria esponjinha. Desenhei e preenchi a sobrancelha com o kit pra sobrancelha da Belly Angel. É um produtinho em pó. Ele é bem semelhante ao kit da Ruby Rose. O contorno, utilizei a palitinha pra ele ter contorno da Louis Anson. Vocês sabem que eu adoro esse pó. E aí eu fiz aquele esfumado pra deixar o contorno bem natural e dar aquela profundidade. Blush, utilizei o da Max Love. Um tom também super pigmentado, perigoso. Mas ele tem uma tonalidade linda. Acho que fica muito bonito. E com o pincel de pó, removi aquele excesso de pó próximo do Max Lime. Mantive apenas abaixo da orelha. Agora vou mostrar pra vocês a palitinha utilizada nessa maquiagem Warm Look Palette da Ruby Rose. Vou começar aplicando o primer pra olhos, depositando com os dedos mesmo. Em seguida, vamos marcar o côncavo e começar a depositar a primeira sombra. Que é um marrom mais claro. Eu chamo o marromzinho de canela. Ele já é um tom de marrom mais frio. E daí que eu vou depositando no canto externo, esfumando, puxando pra dentro. Esse pincel é o W901 da Maquilão. Pincel que eu adoro. Então, gente, paciência. Esfuma bastante. Sobe lá em cima do côncavo, pálpebra móvel. Depositando bastante e esfumando pra já dar aquela dramatizada. E servir de sombra de transição. Porque a gente vai aplicar mais um tom de marrom em seguida. Vou pegar o mesmo tom, esfumar aqui a raiz dos cílios inferiores. E agora eu vou pegar o tom de marrom mais intenso, mais escuro, fechadinho. Vou esfumar por cima desse marrom mais claro. Depositando no canto externo, trazendo pra dentro. E diferente das maquiagens que eu faço, eu vou aplicar um pouquinho mais nesse canto interno. Fechando esse iluminado que já se criou no meio. Com o próprio primer, né? Aqui a gente vai depositar aquele pontinho de luz numa sombra mais iluminadora. Esfumar com um outro pincel pra não deixar marcado. Voltar com o primeiro pincelzinho pra dar mais uma esfumada. E depositar essa mesma sombra escurinha. Enche a raiz dos cílios inferiores também. Vai dar uma dramatizada, deixa o olhar mais intenso e um efeito mais bonito. Agora eu vou pegar essa sombra aqui. É um tom de pérola. Um cintilante super bonito. Com fundinho meio rosê. Que eu como digo, rosê gold. E vou depositar com o próprio dedo. Bem no centro. Volto com o pincelzinho de esfumar. E vou tentando tirar aquela marcação, né? Do dedo esfumando ao mesmo tempo. Pra quando olhar não ficar nada muito marcadinho. Com o lápis bege pra sobrancelha da Vult. Vou aplicar na linha d'água. Vou deixar o olhar um pouquinho mais aberto. Volto com a sombra cintilante. Deposito no canto interno da lágrima. Pra criar mais um ponto de luz. E deixar esse olhar super cintilante. Agora a máscara pra cílios. Eu utilizei a Bad Girl Bang da Benefit. Gente, muita máscara. Já que a gente não vai usar cílios postiços. Então dá aquele up no olhar. Vamos tirar o excesso de pó com o pincelzinho. Deixar essa parte aqui bem esfumadinha. Bem iluminada. E dar aquela retocada no blush. Contorno no nariz. Utilizei a mesma paletinha que a gente fez o contorno no rosto. Um contorno bem sutil. E iluminador. Utilizei a mesma sombra que a gente aplicou nos olhos. Esse tom de iluminado ficou bem sutil. Glamoroso. Cintilante lindo. Eu amei. Sempre gosto de reaproveitar as paletinhas no rosto todo. Pra finalizar. Um batom nude em bala da Ruby Rose também. Cor 204. Um nude com fundo marrom lindo. E esse é o resultado da nossa maquiagem Rose Gold de hoje. Super fácil, né? E esse foi o passo a passo da maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Que é super importante. Muito obrigada pelo carinho. Continue comentando, sugerindo vídeos. Que é super importante. Até porque vocês fazem o conteúdo desse canal. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.